Prepare-se, a festa vai começar! Olha nóis de novo aí, no volume 2! Esse em cima mexe embaixo, esse em cima mexe embaixo Esse em cima mexe embaixo, até cair o suor Esse em cima mexe embaixo, esse em cima mexe embaixo Esse em cima mexe embaixo, até cair o suor Vai, salconeiro! Bota pra descer, menino! Uh, uh, arrocha, mamãe! É de presente, papá! Eu vou ensinar vocês como é que dança o forrão Eu vou ensinar vocês como é que dança o forrão Pega logo a moreninha, bota pra cá e suor Eu vou ensinar vocês como é que dança o forrão Eu vou ensinar vocês como é que dança o forrão Pega logo a moreninha, bota pra cá e suor Esse em cima mexe embaixo, esse em cima mexe embaixo Esse em cima mexe embaixo, até cair o suor Esse em cima mexe embaixo, esse em cima mexe embaixo Esse em cima mexe embaixo, até cair o suor Vai sentar Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da bagaceira Bota pra descer menina Eita porra Eu vou ensinar vocês como é que dança o forró Eu vou ensinar vocês como é que dança o forró Pega logo a moreninha, bota pra cá e suor Eu vou ensinar vocês como é que dança o forró Eu vou ensinar vocês como é que dança o forró Pega logo a moreninha, bota pra cá e suor Mexe em cima, mexe embaixo Mexe em cima, mexe embaixo Até cair o suor Mexe em cima, mexe embaixo Até cair o suor Mexe em cima, mexe embaixo Nesse em cima, mexe embaixo Até cair o suor Eu tenho assim, menino Vem mexer no paixão Estúdio, estúdio, JB, JB Aô, sofoneiro, velho doido, menino Forró de qualidade é desse jeito, chão Bota pra descer no rato Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da bagaceira Eu fui comprar um caju Vou me roubar no caju Eu fui comprar um caju A chupa eu chubatu Chupa, chupa meu caju A chupa eu chubatu Não confunda não É o cajuzinho, viu? Tu gosta da sacanagem, né? Volta pra descer, menino Forró de qualidade é assim Eu fui comprar um caju Eu fui comprar um caju Ou me roubar no caju A chupa eu chubatu Eu fui comprar um caju Ou me roubar no caju Eu fui comprar um caju A chupa eu chubatu A chupa, chupa, chupa meu caju A chupa eu chubatu A chupa, 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 chupa meu caju A chupa eu chubatu A chupa, chupa, chupa meu caju A chupa, chupa, chupa meu caju A chupa eu chubatu Aie, vai Vota a agradecer, saponete Se é roxane Sabe de nada, inocente É bagaceira, meu rei Ei, bora ali tomar uma mais eu? Não vai não Ele não vai não Joãozinho Batista Joãozinho Batista Vota bagaceira Vota a roupa Paixão Não, não tem notícia dela Nunca mais eu vi falar Mas vou aqui na internet Ver aonde ela eça Mas vou aqui na internet Ver aonde ela eça Vou olhar no Facebook Rota e-mail e Instagram Vai que eu encontro ela Lá no Goiás ou no Sul Vai que eu encontro ela Lá no Goiás ou no Sul Eu tô aqui na Bahia Mas eu vou pra Minas Gerais Lá já fica bem perto Do Sul ou Lago Goiás Eu tô aqui na Bahia Mas eu vou pra Minas Gerais Lá já fica bem perto Do Sul ou Lago Goiás Não, não tem notícia dela Não, não tem notícia dela Nunca mais eu vi falar Lá no Goiás ou no Lago Goiás Vê aonde ela eça Vê aonde ela eça Lá no Goiás Lá no Goiás ou no Sul Eu tô aqui na Bahia Mas eu vou pra Minas Gerais Lá já fica bem perto Do Sul ou Lago Goiás Eu tô aqui na Bahia Mas eu vou pra Minas Gerais Lá já fica bem perto Do Sul ou Lago Goiás No Nordeste é muita seca Só chove em Aniã Quando sofre o Nordestino Com a seca vai passando Vai tocando o seu gado Caçando um lugar molhado Que a seca está matando Vai tocando o seu gado Caçando um lugar molhado Que a seca está matando Vai e... Bora, Raquei! Arrô, menino, é que tanta água E eu morri de cedo Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da Bagaceira No Nordeste é muita seca Só chove em Aniã Quando sofre o Nordestino Com a seca vai passando Vai tocando o seu gado Caçando um lugar molhado Quando a chuva não vai chegando Vai e... Vai tocando o seu gado Caçando um lugar molhado Quando a chuva não vai chegando Ae... Caçando um lugar molhado Caçando um lugar molhado Eu não decino Pra seca não tá alião Vai comprando ração por gado Quando a chuva não vai chegando Com o gado morrendo de sede Já tá pra seca o barré Caldeirão que tá secando Ae... Com o gado morrendo de sede Já tá pra seca o barré Caldeirão que tá secando Ae... A salvar o seu gado Tira a água das estrelas Já veio o mato morrer O que será das minhas pernas Mas peço a bom Deus Que ajude o sim do seu Pobrezinho aqui da terra Ae... Mas peço a bom Deus Que ajude o sim do seu Pobrezinho aqui da terra Ae... Minha orgulha o senão desse Nunca bate muito o valor Já trabalhei tanto na terra Que São Francisco molhou Mas graça papai do céu Levanto minha mão pro céu E agradeço o que eu sou Mas graça papai do céu Levanto minha mão pro céu E agradeço o que eu sou Me orgulho sendo o destino E esse sendo o meu destino Seu raqueiro e tocador Me orgulho sendo o destino E esse sendo o meu destino Seu raqueiro e tocador Me tornei um tocador Agradeço meu velho pai Com sua vida no fim Me levou pra capital Mas com poucos recursos Não pude fazer os cursos Voltei pra terra natal Mas com poucos recursos Não pude fazer os cursos Voltei pra terra natal Porque com pouco dinheiro Vou viver num país inteiro E o Nordeste é bom demais Porque com pouco dinheiro Vou viver num país inteiro E o Nordeste é bom demais Porque essa é minha história Vou cavando aqui agora Se não vou chorar demais Porque essa é minha história Vou cavando aqui agora Se não vou chorar demais Eu sou do cango Minha terra enroarada Ouço o som da passarada De manhã vem me acordar Sou boiadeiro Raqueiro lá da malhada Pinhão lá da chapada Que nasceu pra campear Apaixonado por corró do barrilhão Galopeiro do setão Violeiro e cantador Vem na garota O meu laço amarrador Sou raqueiro Apaixonado Quando leigo do amor Tenho um laço amarrado Um coração coberto Um gibão Um açoite do raqueiro Mulher bonita Nunca falta ao meu lado Um cavalo arreado E a filha do fazendeiro Sou cantador Faço verso de proízo Não empresto meu sorriso Para homem chorador Sou cantador Faço verso de proízo Não empresto meu sorriso Para homem chorador Entro na cela Puxo na calda doi Depois eu conto a história Todinha como é que foi Entro na cela Puxo na calda doi Depois eu conto a história Todinha como é que foi Tem um laço amarrado Um coração coberto Um gibão E o açoite do raqueiro Mulher bonita Nunca falta ao meu lado Um cavalo arreado E a filha do fazendeiro Sou cantador Faço verso de proízo Não empresto meu sorriso Para homem chorador Sou cantador Sou cantador Faço verso de proízo Não empresto meu sorriso Para homem chorador Eu pulo na cela Puxo na calda doi Depois eu conto a história Todinha como é que foi Eu pulo na cela Puxo na calda doi Depois eu conto a história Todinha como é que foi Joãozinho Batista Joãozinho Batista Rota Vargaceira Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazem de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Não temos tempo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amigos e amantes muito mais que amor Felizmente o nosso caso convivou Chegou a hora de tomar uma decisão Se for um jogo Pra não perder jogos de cartão na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que mandar o coração Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam a gente para Não temos tempo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amigos e amantes muito mais que amor Felizmente o nosso caso convivou Chegou a hora de tomar uma decisão Se for um jogo Pra não perder jogos de cartão na mesa Se nos amamos e queremos a certeza Vamos fazer o que mandar o coração O chupão e meu safoneiro vai bom É madrugada o galo está cantando Anunciando que o dia já vem Essa manzada já está terminando E eu só amo que eu perdi meu bem As feias noites nem liguei pra ela A minha situação é da pior Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Segura a galera de remassa o trabalho Estou cantando é da boca pra fora E passa agora que meu bem E eu perdi meu bem Estou tão triste E eu sou tão triste Chegou a hora E deu um bordo E já amanheceu Passei a noite Nem liguei pra ela A minha situação é da pior Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Estou cantando é da boca pra fora E passa agora que meu bem Estou tão triste Pô, chegou a hora E deu um bordo E já amanheceu Passei a noite Nem liguei pra ela A minha situação é da pior Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Jorzinho Batista Jorzinho Batista Jorzinho Batista Jorzinho Batista Bora Rochê Já virou paixão Virou, virou Nossa amizade já virou paixão Virou, virou Nossa amizade já virou paixão Difícil eu falar pra ela O que estava no meu coração Achei coragem, disse logo a ela Que nossa amizade já virou paixão Foi difícil eu falar pra ela O que estava no meu coração Achei coragem, disse logo a ela Que nossa amizade já virou paixão Virou, virou Nossa amizade já virou paixão Virou, virou Nossa amizade já virou paixão Alô galera de Brasília, aquele abraço É galerinha de São Paulo Tamo chegado Foi difícil eu falar pra ela Porque estava no meu coração Achei coragem, disse logo a ela Que nossa amizade já virou paixão Foi difícil eu falar pra ela Porque estava no meu coração Achei coragem, disse logo a ela Que nossa amizade já virou paixão Virou, virou Nossa amizade já virou paixão Virou, virou Nossa amizade já virou paixão Joãozinho Batista Joãozinho Batista Sou a rota bagaceira Instante dela eu estou sofrendo Instante dela eu não tenho pai Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Outros carinhos não me interessam Gostar de outra eu não sou capaz Aroma a barra, meu bem, em adoragem Nós dois um dia, seja lá o que Deus quiser Trai de tarde, se alguém presta nossa viagem Você viaja no patamala do Chevrolet Aroma a barra, meu bem, tenha coragem Nós dois um dia, seja lá o que Deus quiser Trai de tarde, se alguém presta nossa viagem Você viaja no patamala do Chevrolet Aô, com razão de qualidade, menina Volta pra descer, bichão No porta-malas do carrão é confortado Grande conforto ofereço meu amor Bacos macios e ar condicionado Pra distrair um lindo televisor Vou tocar a fita com o som apaixonado Tem tudo isso além dos beijos que eu te dou Nós bem distante, vamos ficar sossegado E acabaremos com a nossa dor Aroma a bala, meu bem, tenha coragem Nós dois um dia, seja lá o que Deus quiser Trai de tarde, se alguém presta nossa viagem Você viaja no patamala do Chevrolet Aroma a bala, meu bem, tenha coragem Nós dois um dia, seja lá o que Deus quiser Trai de tarde, se alguém presta nossa viagem Você viaja no patamala do Chevrolet Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da bagaceira Alô, BDT BDT Produções Bora beber, menino Ele não vai não Ele não vai não Eu preciso de você Grande amor da minha vida Tô na beira da loucura Tô num beco sem saída Eu preciso de você Grande amor da minha vida Tô na beira da loucura Tô num beco sem saída Eu te amo porque não tenho juízo Sem você não tenho chance pra viver Te amo tanto que esqueço a minha vida Eu não consigo amanhecer sem você Eu te amo porque não tenho juízo Sem você não tenho chance pra viver Te amo tanto que esqueço a minha vida Eu não consigo amanhecer sem você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Eu preciso de você, grande amor da minha vida Tô na beira da loucura, tô num beco sem saída Eu preciso de você, grande amor da minha vida Tô na beira da loucura, tô num beco sem saída Eu te amo porque não tenho juízo Sem você não tenho chance pra viver Te amo tanto que esqueça minha vida Eu não consigo amanhecer sem você Eu te amo porque não tenho juízo Sem você não tenho chance pra viver Te amo tanto que esqueça minha vida Eu não consigo amanhecer sem você Oh menino, bora bebê que a mata de fim Eu te amo tanto que esqueça minha vida E essa é do raqueiro da nossa região Nosso amigo Coronel Homenagem a seu primo Tom Rolte Segura menino Vou contar uma história Falando do meu passado De quando eu era raqueiro Que eu lutava com o gato Passei muita fome e sede Mas sofri com o pomado Segura meu raqueiro Segura meu raqueiro Fui baqueiro no nordeste Campeiei de norte a sul Peguei muito boi de ré Ali no capim azul De carreira no feijado Aquela satinga brava Hoje dormindo é o sonho Nas carreiras que eu dava Estúdio, estúdio, J.B. J.A.R.I. Vem o boi velho da mancha Lá da lagoa do sal Os vaqueiros empurrava Ainda cansava o cavalo Mas o boi velho não sabia Da sua sina tirana No dia que eu saí O boi velho perdeu a arma Nossa carreira foi curta Na galha da categueira O boi velho deu na cava Do chão levantou poeira Afirmou o pé no chão Confiou nas armação E dirigiu contra mim E veio morrer no vacão Segura meu raqueiro Eu, mas meu primo, demostre Fizemos essa atreição Matamos o boi velho Desdentado no vacão Até hoje quando lembro Eu juro que me arrependo E dói no meu coração Eu sou assim desse jeito Quando eu com medo não falta Ofereço essa toada A meu primo João Alto Ainda lhe peço um favor Que é da minha obrigação Deu um abraço de cantinha Que eu mando de coração Eu falo pros meus amigos Que ouviram essa toada Quem já fui eu no passado Que hoje eu não sou mais nada Hoje me sinto um enfermo Meu sofrimento é cruel Quem fez essa toada Foi seu primo coronel Quando eu tenho uma melhora Eu faço sempre assim Faço resta e toada Pra alegar a mesma mim Gravei essa toada Mas o Fábio e o Joãozinho Quando eu tenho uma melhora Eu faço sempre assim Faço resta e toada Pra alegar a mesma mim Eu gravei essa toada Mas o Fábio e o Joãozinho Arrô, meu raquete Nessa homenagem eu só vi coronel Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da Bagaceira Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da Bagaceira Oh, paixão, menino Bora beber Não vai não Ele não vai não Lute aqui, benzinho A sua canção Escreve com a mais pura emoção Um ninho de amor Eu fiz só pra você Do fundo do meu coração Junto, abraçado Só eu e você Como um catelo Quero te aquecer Esquecer o mundo E sonhar Um beijo gostoso Te acariciar Olha em seus olhos E te confessar Você é tudo aquilo Que sonhei Bora, meu amigo DJ Fati Bora comer água, bichão Arrocha, menino Curte aqui, benzinho A sua canção Escreve com a mais pura emoção Um ninho de amor Eu fiz só pra você Do fundo do meu coração Junto, abraçado Só eu e você Como um catelo Quero te aquecer Esquecer o mundo E sonhar Um beijo gostoso Te acariciar Olha em seus olhos E te confessar Você é tudo aquilo Que sonhei Junto, abraçado Só eu e você Como um catelo Quero te aquecer Esquecer o mundo E sonhar Um beijo gostoso Te acariciar Olha em seus olhos E te confessar Você é tudo aquilo Que sonhei 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 Se a bebida curasse Paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava Mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Bora, bebê Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da Bagaceira Sou cliente Bip Lombar da saudade Todas noites eu bebo Eu bebo à vontade Suor da cerveja Escreve seu nome E um golo e outra Solidão me consome A mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Tem pensamento E vejo chegando Eu digo assim Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu nem lembrava Mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Estúdio 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 JBJ Aí O cliente Bip Lombar da saudade Todas noites eu bebo Eu bebo à vontade Suor da cerveja Escreve seu nome E um golo e outra Solidão me consome A mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Esquecido Eu já nem lembrava Mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da bagaceira Se você quer ir embora Se me vejo chorar Se me vejo chorar Beijinho pra ficar Não tem a pena Não tem a pena Sei que vou sofrer Mas vou entender Vou sair de cena Pode viver a sua vida Só fecha Só fecha a porta Só fecha a porta Uma saída Eu não vou ficar aqui Não quero te ver partir Não sou falta Despedida Eu posso até sentir saudade Posso até chorar de dor Agora eu vou cuidar de mim Vou juntando os pedacinhos Esperando um novo amor Eita porra Se você quer ir embora Vá Vá viver nova aventura Se você já não me ama Jamais E se disser a loucura Se me vejo chorar Pesindo pra ficar Não tem a pena Sei que vou sofrer Mas vou entender Vou sair de cena Pode viver a sua vida Só fecha a porta Só fecha a porta Na saída Eu não vou ficar aqui Não quero te ver partir Não sou falta Despedida Eu posso até sentir saudade Posso até chorar de dor Agora vou cuidar de mim Vou juntando os pedacinhos Esperando um novo amor Joãozinho Batista Joãozinho Batista Porra Roda Bagaceira Se bora sim comendo água Meu amigo Boca de água Roda pra descer Menino Esse é mais um sucesso Eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida E se cuida de mim Não faz assim Minha querida Pra ficar com você Tem que me entender Mudar a sua vida Porque não bebo mais Eu já não durmo mais Mudei minha vida Pra ficar com você Tem que me entender Mudar a sua vida E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida A roupa Jovem Bora bebê Que amar é fácil Difícil é ser amar Estúdio Estúdio JBJ E eu já bebi E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida E eu já bebi E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Nessa minha vida Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida E se cuida de mim Não faz assim Minha querida Pra ficar com você Tem que me entender Mudar a sua vida Porque não bebo mais Eu não durmo mais Mudei minha vida Pra ficar com você Não tem que me entender Mudar a sua vida E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida E eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida Eu já bebi Também já chorei Nessa minha vida Pra ficar com você Quantas vezes cheguei Arriscar minha vida O baixa vai fechar Eu tenho que sair Mais uma noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Aô, paixão de mais menina Falcãozinho da bagaceira Botando pra beber assim Segura, bichão Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da bagaceira Abração meu compadreza Da Lagoa da Pedra Bota pra descer É meu padrão Não olha mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor É madrugada Estou sozinho Sem o carinho De quem tanto amei Não olha mais É embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor É madrugada Estou perdido E o meu destino Agora é beber O baixa vai fechar Eu tenho que sair Mais uma noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir O baixa vai fechar Eu tenho que sair Mais uma noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Um abração A toda minha família Pelo apoio Viu? Viu? Dá um olha mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor É madrugada Estou sozinho Sem o carinho De quem tanto amei Não olha mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor É madrugada Estou perdido E o meu destino Agora é beber O baixa vai fechar Eu tenho que sair Mais uma noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir O baixa vai fechar Eu tenho que sair Mais uma noite embriagado Sem amor abandonado Sem ter pra onde ir Alô galera de Brasília Meu filho Segura Tamo chegando Viu? Eita paixão menino O abração Meu compadre Segura rapaz E o alôzão Nosso amigo Ricardo CT Da Lagoa do Pardo Essa é pra você Meu patrão Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forro da bagaceira Quem pensa que mulher Não enche a cara É que não sabe O que eu estou passando Mas sinta Que a história é longa Veja um copo e bebe Enquanto eu vou cantando A minha autoestima Está em baixa Minha mala está Atrás desse balcão Aliança Joguei dentro de um bueiro E ao invés de mergulhar No brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer Essa paixão Eu quebrei a casa Tem uma de louca Tati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Vou pela janela Avisei sua mãe O porteiro e o amigo Se vier atrás Não me responsabilizo Bebendo eu acalmo A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima Quem pensa que mulher não deixa a cara É que não sabe o que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe Enquanto eu vou cantando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança Aliança Joguei dentro de um bueiro E ao invés de mergulhar no brigadeiro Bebo mesmo pra esquecer Essa paixão Eu quebrei a capa Tem uma de louca Tati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Vou pela janela Avisei sua mãe O porteiro e o amigo Se vier atrás Não me responsabilizo Bebendo eu acalmo A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima A defesa Se eu pegar de novo É legítima A defesa Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da bagaceira Bora, bebê Se vai nascer, meu filho Se é pra comer água Bora, meu filho Zé de Vando, Bailoa Além disso, é preconceito Vem mexendo, baixão Eu digo assim Ela partiu pra longe E me deixou na solidão Ela é uma mulher banida É uma mulher fingida Uma mulher sem coração Se ela não voltar pra mim Meu amigo, eu digo assim Eu vou morrer na solidão Se ela não voltar pra mim Meu amigo, eu digo assim Eu vou morrer na solidão Mas se ela voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de beber Vou deixar de sofrer Vou viver em paz Mas se ela voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de beber Vou deixar de sofrer Vou viver em paz Mas se ela voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de beber Vou deixar de sofrer Vou viver em paz Oh, paixão ferrado aqui Bora, meu filho Amar é fácil Difícil é ser amar Estúdio, estúdio JBJ Ela partiu pra longe E me deixou na solidão Ela é uma mulher bandida Ela é uma mulher bandida É uma mulher fingida Uma mulher sem coração Se ela não voltar pra mim Minha amiga, eu digo assim Eu vou morrer na solidão Se ela não voltar pra mim Se ela não voltar pra mim Minha amiga, eu digo assim Eu vou morrer na solidão Mas se ela voltar Mas se ela voltar Vai ser lindo demais Eu vou deixar de beber Vou deixar de sofrer Vou viver em paz Mas se ela voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de beber Vou deixar de sofrer Vou viver em paz Mas se ela voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de beber Vou deixar de sofrer Vou viver em paz É tomar cachaça Vou limar Ó, bebê Chega Joãozinho Batista Joãozinho Batista Forró da Bagaceira Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em paz Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Já tentei Eu já me decidi E não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê E esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, não vá embora, não Não, não há, não, não há, não, não vai embora não Eu só sei que a minha vida não tem mais amor Sim, você é a solução Já tentei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não há, não, não há, não Não vai embora não Não, não há, não, não há, não Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não há, não, não há, não Não vai embora não Não, não, não há, não, não vai embora não Não, não há, não, não há, não E essa é pra minha raqueirão aí Com todos os pais do nosso Brasil Bora roxar Joãozinho Batista Joãozinho Batista Meu velho pai preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido enxugue a lágrima do rosto Por que papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado Seu filho que está falando Quero saber qual a tristeza que existe Não quero ver você triste Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse rio Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra mim criar Agora vou lhe cuidar Essa é minha obrigação Mantenha medo meu relinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue Papazinho Não lhe deixarei sozinho Não tenha medo meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança era me ver ou me formar Eu fiquei grande estou seguindo o meu caminho E você ficou relinho Mas estarei sempre ao seu lado Meu velho pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos embranquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonar Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus pás Sou sua luz Eu sou seu braço Sou seu filho em dólar Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança A sua grande esperança era me ver ou me formar Eu fiquei grande estou seguindo o meu caminho E você ficou relinho Mas estarei sempre ao seu lado Meu velho pai Seus passos longos silenciaram Seu cabelo embranqueado Seu olhar escureceu A sua voz quase não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho abandonar Eu sou seu guia Eu sou seu tempo Eu sou seu tempo Sou seus pás Sou sua luz Eu sou seu braço Sou seu filho em dólar Estúdio 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 Eu digo assim, bora bebê menino Marcamos encontro, meu relógio atrasou Cheguei atrasado, cadê meu amor? Marcamos encontro, meu relógio atrasou Cheguei atrasado, cadê meu amor? O que resta agora é só beber e chorar Eu vou tomar todo dia, eu vou te buscar O que resta agora é só beber e chorar Eu vou tomar todo dia, eu vou te buscar Atrasa o relógio pra me esperar Eu tô indo aí, eu vou te buscar Atrasa o relógio pra me esperar Eu tô indo aí, eu vou te buscar Arro, paixão, menino! Vamos, bebê! Acamos em ponto, meu relógio atrasou Cheguei atrasado, cadê meu amor? Acamos em ponto, meu relógio atrasou Cheguei atrasado, cadê meu amor? O que resta agora é só beber e chorar Eu vou tomar todas e eu vou te buscar O que resta agora é só beber e chorar Eu vou tomar todas e eu vou te buscar Atrasa o relógio pra me esperar Eu tô indo aí, eu vou te buscar Atrasa o relógio pra me esperar Eu tô indo aí, eu vou te buscar Oh, paixão menino, pode beber Amar é fácil, difícil é ser amado